E aí, tudo bem com você? Então gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer salgada aqui, olha Já não sabemos o nome Eita, não vai focar Sei lá, o que é Como sempre Põe isso aqui aí É isso aqui agora Salgada de não sei o que é Salgada de não sei o que é Enroladinha, amigo Deve ser enroladinha Então gente, eu vou mostrar aqui A gente vai aqui ensinar a vocês, porque a gente é profissional E a gente vai utilizar Farinha de trigo Duas caixas Mas se você quiser ser pão de titulação É porque a nossa irmã, ela é gorda Machana E come demais, rigulosa Ai, come demais Ai, eu vou fazer com duas caixas de creme de leite Mas se você quiser, eu vou deslizar só uma E uma picada de sal O recheio vai ser salame Eita, nossa gente Tá derramando em mim Essa é bolsa Então É isso gente Que vai ser Os preparos Acho que é a linha de galinha que vai ter também É Só comida Para ir pingando em mim Nossa gente Então é isso, galera Eu vou aqui mostrar pra vocês Como é que faz a massa E é isso Fiquem com o vídeo Um pãozinho de queijo Tô derramando Então gente Agora estamos colocando os cremes de leite Nenhum recipiente para fazer o salgado Aí eu vim mostrar que também tô ajudando E coloquei também, né Claro, obviamente Enfim Agora vamos colocar a farinha de trigo Não tem quantidade certa, né A gente vai pelo olho mesmo Vai ver que a massa tá ficando grossa Vai colocando mais farinha de trigo E mais farinha de trigo E mais farinha de trigo Mexe, mexe, mexe Até Fazer mexe, mexe com as mãos chiquititas Como eu disse, né Vamos colocar até Achar que está no ponto certo, né Na hora que estiver desgrudando da colher Enfim Aí já na segunda parte, né Aí ela já tá mexendo na mesa, né Colocou farinha de trigo na mesa E tá começando a mexer a massa Colocando mais farinha de trigo Até desgrudar a mão Essa massa tem que desgrudar da mão Pra começar a rechear ela, né Aí você mexe muito Enfim Aí eu já vim mostrar Que eu tô mostrando Obviamente, né Aí eu fui cortar o salame Enquanto ela estava Lavando as mãos E limpando a mesa, né Pra Colocar a massa de novo na mesa Pra ela deixar mais durinha de novo, né Porque aí a massa já tava toda A mesa já tava toda Grudenta por causa da massa Aí eu tive que lavar E coisar de novo Aí você vai continuar mexendo 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 Essa massa Chega cansa Os braços de tanto mexer Que eu tenho Até ela também pedir pra Eu mexer um pouco Porque ela tava com os braços doendo Só que eu não gravei essa parte, né Mas eu tava mexendo também Porque ela dizia Eu tava com os braços doendo Porque essa massa mexe muito Porque como foi Doce creme de leite, né Aí teve que utilizar Muita farinha de trigo E a massa fica desse jeito Aí, ó Já tá morrendo a tela Já tá limpinha Não, já tá grudando na mesa Até vim mostrar pra vocês também Que eu peguei, né Pra ver que não tava Colando na mão mais Pronto Aí você vai pegar Um bolo dessa massa Um pedaço E vai abrir ela Até ela ficar Uma massa bem fininha Você já vai Descruza Vira do outro lado Não sei por que ela fez isso, né Mas abre mais Aí pronto Você vai pegar o recheio, né Que a gente colocou Salão mesmo Mas você pode colocar Qualquer tipo de recheio Você vai colocar ela Bem fininha no meio Como se fosse Uma linhazinha reta Uma linhazinha Uma linhazinha reta Com recheio E vai fechar Dessa forma Que eu estou mostrando Que ela fez, né Eu estou mostrando Você vai fechar de um lado E depois vai colar A outra parte por cima E não importa se No final fica assim As partes finas Porque fica assim mesmo Aí você vai Colar direitinho, né Tem que deixar a massa colada, né Você vai apertando assim Pra massa colar E com a faca Você vai pegar E vai cortar Pedaços do tamanho Que você quiser A gente cortou Em pedaços pequenos, né Pra render mais Mas você pode cortar Do tamanho que vocês quiserem A massa E continuando Pra untar A forma A gente só colocou Óleo mesmo Vou colocar manteiga Mas não precisa De farinha de trigo Só precisa Do... A gente colocou Só óleo, né Mas acho que precisa sim A gente não colocou, né Burra, né Começou daqui Enfim, primeira vez fazendo A gente começou a colocar As massas No... Na forma, né Que está untada E é isso A gente só vai colocando As massas Na forma Até Acaba a massa Enquanto ela estava Fazendo as outras massas Eu estava cortando Mais os recheios Porque não deu Cortei pouco recheio E ela está cortando mais E é isso Trabalho em equipe Aí nessa parte A gente vai pegar Só a gema Do ovo E vão colocar Por cima, né Pra ficar douradinho Nessa parte Que eles ficam Bem douradinhos Aí você só coloca A gema do ovo E passa, né Com a espátula Que a gente vai gostar Só que a gente passou Com a colher mesmo Porque não tinha Aí eu vim mostrar aí O resultado Como ficou assim Então a gente ir pro forno Ficou lindo A gente também colocou queijo, né Em alguns E é isso Por fim Uma espátula mais Importante, né É levar pro forno O forno já estava aquecido A gente tinha acendido o forno E Estava colocando agora No forno A massa Massa, né O negócio lá Enfim, né Então, gente Acabou de sair do forno Não se preocupe Eles ficaram mais 60 minutos Que é 30 minutos No forno Porém você tem que Salam-me queijo Tá bom E só salam-me Tá Mas porque nem ficou No 30 minutos Acho que ficou lindo, né A gente tirou da tabula Acho que a gente tirou Toda noite Só que não está lindo O forno Sei lá como está Então é isso, amores Enfim Que lindo Que lindo Maravilhoso, amores Agora, hein Ficou lindo Agora vamos Vou aqui Abrir pra vocês Lindo, amores Ai, aqui de queijo Olha só, amores Meus fãs Eu confio de novo Entra, vamos ficar com O forno O forno Demais Só gostei, né É, nóis Então é isso, amores Se vocês gostaram do vídeo assim Tchau Tchau Tchau